A primeira leitura de hoje é uma passagem onde Deus, por meio do profeta Ezequiel, usa uma metáfora para descrever a história de Jerusalém e do povo de Israel. Deus compara Jerusalém a uma menina abandonada, que ele encontrou, cuidou e amou como esposa, mas que depois se desviou, cometendo infidelidade. No início, Deus descreve Jerusalém como uma recém-nascida desprezada, que foi deixada para morrer. Deus a encontra, cuida dela e a faz crescer até que se torna uma mulher bela e cheia de graça. Em seguida, ele acobre de joias e vestes finas, simbolizando o amor e as bênçãos que ele derrama sobre seu povo. No entanto, a mulher, a Jerusalém, se torna infiel, utilizando os dons que recebeu para buscar outros amantes, ou seja, adorando outros deuses e se desviando dos caminhos de Deus. Isso representa a infidelidade do povo de Israel, que se afastou da aliança com Deus para seguir outros deuses. Apesar de tudo, nos versículos 60 e 63, Deus promete lembrar-se da aliança que fez com o povo e não esquecerá a promessa de restaurar e renovar essa aliança. Deus se compromete a perdoar e purificar o povo, mostrando sua misericórdia e amor, mesmo diante da traição. No evangelho de hoje, os fariseus perguntam a Jesus se é lícito ao homem divorciar-se de sua esposa por qualquer motivo. Jesus responde lembrando que, no princípio, Deus criou homem e mulher para que fossem uma só carne no matrimônio, e que o que Deus uniu, o homem não deve separar. Quando os fariseus questionam por que Moisés permitiu o divórcio, Jesus explica que isso foi uma concessão por causa da dureza dos corações, mas que não era assim desde o princípio. Ele ensina que, exceto em casos de união ilegal, quem se divorcia e se casa novamente comete adultério. Os discípulos, surpresos com a rigidez da resposta, dizem que, se essa é a condição do casamento, é melhor não casar. Jesus então afirma que nem todos conseguem aceitar esse ensinamento, mas apenas aqueles a quem isso é dado, destacando que alguns escolhem o celibato por causa do reino dos céus. Essa passagem sublinha a seriedade e a sacralidade do matrimônio, ao mesmo tempo em que reconhece o valor do celibato por uma causa maior.